eu falo mano os traguem aqui hoje aqui ó que loop de jambi cara fiz oito lupes aqui ó começa a dar um eitavo até a outra aqui ó nessa nessa aqui ó vai tá com alto eu tinha aqui é as raves, só que não tinha feito ainda colocar no contact, entendeu? aí que eu fiz, agora eu coloquei no contact, né? tudo prontinho aqui pra vocês colocar, pode alterar o tempo lá também, ó você pode colocar o tempo que for aí, e eles vão responder 102, eu abaixei ó todos estão obedecendo o tempo, todos não obedeceu o tempo tá? ó lá, vou aumentar aumentei pra 148 galera, muito massa vai te ajudar aí na produção aí voltando com os loop aí, tem várias coisas pra postar de loop aí galera, deixa o like aí escreve aí pra ajudar nós aí, é nóis aumentei e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.